Eu quero bater, eu quero bater Eu ia virando um escravo para morar nas ondas do mundo para vencer Eu quero bater, eu quero bater Eu quero bater, eu quero bater, eu quero bater Eu quero bater, eu quero bater, eu quero bater Jogador, Jogador, Jogador Jogador, Jogador Jogador, Jogador 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 Jogador